Oi gente, estamos começando mais um Olê em Casa Senhor e a receita de hoje é Arroz de Cuxá Delícia! A casa é de fé, a casa é de amor Tem que ter o sabor A casa é de gente, a casa é de amor Olê em Casa Senhor Já quero mandar um abraço aqui apertado Para você que está chegando agora, outro mais arrochado ainda Para os maranhenses que tem aqui, os que vão chegar Porque o arroz de Cuxá é um prato lá do Maranhão Um especial para a nossa marrom, Alcione Ela gosta também de arroz de Cuxá, fiquei sabendo Eu estou atendendo ao pedido da queridíssima Maria Eduarda Sem rótulos, ela tem um canal aí também Ela é sem rótulo nenhum Ela me pediu para fazer o arroz de Cuxá Lá na receita do frutapão, vocês lembram? E hoje que eu consegui o Cuxá Aí eu fui em Santa Vitória, gente, na casa do Juarez E do queridíssimo Juarezinho Eu encontrei o Cuxá, gente, olha que gracinha Para quem não sabe o que é Cuxá, são as folhas da vinagreira E elas são riquíssimas em mucilagem É antispasmódico, é antibiótico, protege as paredes do nosso coração, das nossas veias É aquela babinha, né, que a gente chama Além de ser rica em ferro, né, vitamina C A vinagreira é o pezinho do hibisco, gente Que a gente faz o chazinho Que ajuda no emagrecimento Se você o toma após as refeições É uma delícia também Ele é rico em flavonoides Porque essa pigmentação vermelha, avermelhada Também protege as nossas veias Ajuda a manter a saúde do nosso coração Da nossa pressão Pão demais, né? Eu fiz várias pesquisas, porque não é um prato meu de infância Como os da maioria aqui, né, pessoal? E encontrei com camarão, sem camarão Encontrei fazendo de várias formas O arroz separado Encontrei com gergelim, sem gergelim e tudo mais Decidi em fazer o arroz separado Cozinhei o arroz àquela moda portuguesa Que você coloca só dentro d'água pra cozinhar Com os temperinhos Eu pus só uma pitada de sal Porque eu quero buscar o sabor do cuchá E dos outros ingredientes, né? Munchei as folhas do cuchá Eu vi receitas que deixam cozinhar cinco minutos Não, não é necessário Você só murcha, porque eu adoro aproveitar todos os nutrientes E os alimentos, principalmente as folhas Quanto mais você cozinha, cozinha Mais nutrientes você perde Então eu só joguei, murchou Retirei da frigideira Escorri a água Reservei a água, que eu quero aproveitar também E bati com a faca, com as costas da faca Dessalguei o camarão, coloquei dentro d'água Algumas horas, escorri a água Eu vou utilizar, gente, o óleo de gergelim Pra eu dourar aqui o nosso alho Já douradinho Eu vou dar uma torradinha no nosso camarão Cinco Eu vou entrar com a nossa cebola Pra dar só uma murchada nela também Pimentão vermelho Quero dar uma cozinha E agora eu vou entrar com o arroz Eu deixei ele cozinhar Ficar bem cozidinho Agora eu vou entrar, gente, com o cuchá Já Batido E Pra que todo mundo Fica envolvido Eu guardei a água Que eu perventei Pra deixar ele ferver junto Porque eu quero que os sabores Soltem Vou provar o sal, gente Que eu acho que vai precisar de salzinho aqui agora Sim, um pouquinho de sal Salzinho a gosto E vou tampar um pouquinho Tá, gente Vou mais um pouquinho da água Vou puxar Olha isso, gente Vou tampar Pra entranhar os bichos Gente Espia isso aqui Que coisa mais linda desse mundo Isso aqui é opcional Eu vou querer colocar um coentrinho Amo Daí eu vou misturar Ó Pra ficar aquele saborzinho Ó Que maciez que é Mexer isso aqui Daí agora Eu vou tentar informar ele Vamos ver se eu consigo Queria fazer um prato bem lindo Pra nós Que esse prato merece Ó Gente, vocês não sabem Que cheiro que tá Essa cozinha aqui Tentar virar Vamos virar Tá quente Mas vamos virar Ó Que lindo Colocar uns camarazinhos aqui Ó Salve, salve O Maranhão Agora Eu preciso de provar Pra vocês verem Gente Espia que lindeza Que ficou Esse arroz Olha só Hum Eu tenho mania de falar Hum E vocês vêm A cabeça é Hum Né, gente Hum O meu paladar, gente É pro azedinho Pro salzinho Então Não tem jeito De eu não gostar Desse prato, não Tem nem Nem condição Hum Delícia Com essa receita Delícia Eu quero encerrar Esse olê em casa Se o Pedindo a você Pra curtir Pra compartilhar Pra me seguir Nas redes sociais Me dá essa moral Por lá Também E Compartilha Porque não se tem Pra deixar guardado Compartilhar Que é o bom De um em um Vai se passando Acrescentando Isso é o amor Chegará o resultado Esse é o tempero Que dá sabor Obrigada, Maria Eduarda Sem rótulos E obrigada A culinária Maranhense Que entrou hoje Na minha cozinha Deixando esse sabor Delicioso E saudável Muito saudável Beijos E até o próximo Lê em casa Se eu Vou ficar aqui Né, gente? Hum E aí E aí